Momento pra tentar progredir, o Jaco Ipense marca muito bem. O Cauli tá tentando se movimentar pra extrair... Olha o Chávez, entrou na área, cruzamento, Everaldo! Gol! Do Bahia! Deu o Everaldo Estu, camisa 9! Bala dele! Ele estraçalha a pressão! Ele não sente peso de jogo grande! Chegou pra ser um homem gol, mesmo no pior momento! Teve cabeça fria, personalidade, pra se superar e começar a balançar as redes! Artilheiro decisivo, Everaldo, camisa 9! Artilheiro é isso, tava lá dentro, escorou pro fundo da rede, sai pro abraço, Everaldo! O camisa 9, não é 9 à toa, balançando a rede, pelo quinto, jogo seguido!